E aí pessoal, tudo bom com vocês? Leozinara, novamente para mais um react. Se você gostou de react, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like. Porque esse vídeo aqui, mano, esse é grande, hein? Esse aqui é grande, meu compadre. A gente vai estar vendo aqui, review meia boca, vento áureo. Vai ser, vai ser... Vai ser... Acho que é um resumo, tá ligado? Do Golden Windy, que é um dos... Que é uma das temporadas que eu quero mais assistir, ou seja, vai ser a que eu mais vou receber spoiler, tá ligado? Mas eu não me preocupo muito com spoiler não, tá ligado? Eu sempre esqueço, parece que eu tenho Alzheimer nessa porra. Mas, vamos ver, mano. Só vamos ver. Estão prontas, crianças? Chegou a hora da review que todo mundo pediu desde que eu comecei a fazer esse quadro. Segurem firme em suas xícaras de mixo. Eu vou pausar não, mano. Eu costumo pausar pra falar um negócio, né? O vídeo tem meia hora, mano. Vou pausar não. Chegou a hora que fazemos a review de... Naná, tu não tá ligado? Aí é fora, hein? Essa porra aí. A review, hoje, é de Ventuário. Ah, Ventuário. É... A minha parte favorita de Jojo. Então, antes de começar, eu só vou dizer que, assim como o Keanu Reeves, todos vocês são de Tirar o Fôlego por ter escolhido esse anime. Obrigado. E... Como muita gente conhece, eu vou me permitir dar um pouco mais de spoiler que o usual. Mas, se você nunca viu o Jojo, e o YouTube te jogou aqui porque ele faz essas coisas, não se preocupa. Me recomendaram. Eu vou tentar te convencer a Bey, e se você decidir no meio do caminho que o anime não é pra você, eu vou jogar uma recomendação que é parecida, mas um pouco melhor estruturada. Então, por favor, fica aí. Beleza! As bizarras aventuras de João Chorilo. O que é esse anime? Começamos com uma pergunta complicada. Jojo é um anime baseado no mangá de mesmo nome feito por esse mano aqui, chamado Hirohi Kwaraki, desde a época que Legião Urbana estava lançando a que país é esse. E é uma publicação que continua firme e forte até hoje no Japão. O pior, que é bom pra caralho, mano. Uma obra que marcou seu lugar na cultura japonesa e na história do mangá. São quantos anos de publicação? Isso, mais de 30 mil reais. Gabriel, essas matemáticas básicas. A história começa num contexto e algum tempo depois já mudou tudo. Ela começa na Inglaterra do século XIX contando a história de Jonathan Joestar, um rapaz muito gente fina, apelidado de Jojo, e que vivia uma vida feliz. Até que o pai dele adotou um moleque chamado Jill Brando, que não era tão gente fina. O momento definitivo de vilão dele é que ele queimou um cachorro vivo. Ele também matou um monte de jeito, mas o cachorro é mais importante. Caralho! Não precisava de mais nada. Depois disso, acontece uns bagulho meio louco e a história descarrilha pra uma parada muito estranha. O Jill vira um vampiro bonitão imortal e ele acaba matando Jonathan pra pegar o corpo dele. Ele vai lá com a cabecinha dele, decapitão Jonathan, e coloca ele no lugar da cabeça dele. Eu disse que era Stan! Depois disso, a história segue dividida em arcos com os descendentes do Stan. Depois disso... 1880, 1938, 1938, 1981, 2001. Ah, 2001 da Itália, brabo. Depois disso, a história segue dividida em arcos com os descendentes do Jonathan no papel de protagonista e geralmente o Jill, ou algum capanga dele, dando um jeito de ferrar com eles. É uma briga de galo familiar que atravessa gerações. E essa review é sobre esse arco em específico. Pra ir um pouquinho mais rápido, eu decidi que eu vou tentar explicar cada um dos arcos que vem antes em uma frase. Brabo. NETON BLOOD! Jill acaba com a vida de Jonathan. BATTLE TENDENCY! Jill tira férias, Neto do Jonathan enfrenta guerreiros antigos pelados. TARDASH CRUSZADERS! Neto do Jonathan e neto do neto do Jonathan fazem uma excursão até o Egito para sacar o Jill. DIABONS UNBREAKABLE! Filho ilegítimo do neto de Jonathan joga Persona 4. Como assim, mano? David Bowie tem um fetiche estranho por mãos decepadas. E depois desses quatro arcos, vem o vento áudio. Um arco pro qual você pega tudo o que aconteceu antes e joga fora. Ou melhor, quase tudo. Vento Áureo é uma daquelas histórias que não é filha, mas é bem dependente da história original. O que, vale lembrar, não necessariamente traduz em uma história ruim. É o mesmo caso, por exemplo, que Digimon Tamers. E quem assistiu aquilo sabe como é Tamers em relação aos outros Digimon. Mas, voltando. Como eu disse, quase nada da que importa pra Vento Áureo. Pra entender esse arco, você só precisa de duas informações principais sobre Jojo. 1. Algumas pessoas têm um poder chamado Stand e sempre lutam com ele. Stand são esses espíritos com design estranho aqui. Eles geralmente não podem ser vistos por pessoas normais e pra você ter um, ser um usuário de Stand, você tem que ter algo a mais dentro de si. O que vai desde coragem a... Meu Deus, mano. Você tem que ter algo a mais dentro de si. Mano, eu tenho dó das pessoas que não têm Stand, mano. Porque se eu não me engano, tem cachorro. Olha o cachorro aqui tem Stand e tem rato que tem Stand, né, mano? Aí é foda. A pessoa... Olha, eu queria ter um Stand, mas aquele rato ali tem. O rato tem. Tu não tem. Que vai desde coragem até uma flecha que te dá Stand ou te mata. Depende. Cada Stand tem uma habilidade especial e o usuário costuma ter pleno controle sobre ela. E dois. O Jojo, que é o protagonista do Auro, Giorno Giovanna, é filho do Dio no corpo do Jonathan. Depois de ter roubado o corpo do Jonathan, o Sr. Vampiro teve uma noite de Netflix e relaxada com uma mulher e acabou engravidando ela antes de sumir pra sempre. Então, na teoria, o Giorno vem de uma união de dois pais e uma mãe. É legal que na teoria ele tem três pais, mas na prática nenhum criou ele. Mas o importante de se notar é que o Giorno acaba sendo nada mais, nada menos que o filho mestiço entre o primeiro protagonista da série e o grande vilão dela. E o nome dele traduz isso de uma maneira genial, porque enquanto todos os outros protagonistas têm nomes que podem ser abreviados em Jojo, o Giorno não. Mas ele também não tem Dio no nome. O que ele tem é Dio no Giovanni? Caralho, que da hora. Mas é que tá. Em italiano, esse termo Dio Dio tem a mesma sonoridade que as palavras Dio Dio e Dio Dio. Ou seja, ao mesmo tempo que o Giorno é os dois, ele não é nenhum. Isso é muito incrível. Desculpa, eu enfoquei. Mas tudo bem, eu já introduziu demais. Agora nós vamos falar da história de Ventuário, porque... Porque o Araki quis! A história de Ventuário é a mais independente dos arcos de Jojo, mas ela consegue ser interessante pelos próprios méritos. A trama se passa no ano de 2001 na Grande Itália. Sabe? A terra da pizza, da Gucci, de belas paisagens e de uma senhora máfia que controla tudo e vende droga pra todo mundo. Esse último é só anonimista ou com certeza não existe na vida real. Ah, eu duvido que não existe. O dia Joana não gosta de droga. Ele fez o proerde e se engarou da câncer e o objetivo de vida dele é acabar com o tráfico. O Giorno cresceu quase que sozinho numa Nápoles cercada pelo crime, por droga e por corrupção policial. O motivo pra isso sendo, obviamente, a máfia gigante que controla tudo. Máfia essa que tem nome de novela da Globo. Passione. A Passione comanda geral, mas em tudo existe concorrência. E um dia quando o Giorno era criança, ele salvou um gangster que era inimigo da Passione. O mafioso era um cara que se preocupava mais em proteger as pessoas do que drogar elas pra fazer dinheiro. Ele tinha o código moral de não vender droga pra criança e mulher e no meio do caos que o Giorno vivia, ele passou a respeitar esse cara. Caraca, que da hora. Com 15 anos o garoto já tem o projeto de vida dele. Virar um gangster, derrubar o líder da Passione. Esse Jojo parece ser muito bom pela Murilo e eu quero assistir logo ele. Eu tô quase terminando a parte 2, mano. Ah, Lauzinho, tu tá vendo onde? Eu tô vendo lá na Twitch. O link vai estar aí na descrição da Twitch. Eu tô assistindo pela manhã. Se você não puder acompanhar, se inscreve no meu canal do YouTube. É o primeiro link na descrição. Eu já reagi a parte 1 de Jojo. Eu vou começar a postar a parte 2 quando eu terminar. Sony virar o novo líder e acabar com o tráfico de droga. Bom que ele começou cedo. Se o Diorno correr, ele ainda se aposenta com 70 anos. Ah, mas nesse meio tempo, um dia, ninguém sabe porquê, o cabelo do Diorno ficou loiro e ele ganhou um poder maneirinho que tem umas joinhas no maninho. Eu achei que ele tinha pintado. O anime em si começa quando o Jotaro, um dos jojôs que foi até o Egito socar o Dio, manda o anão de estimação dele, que tem a voz do Eren, investigar o Diorno. O Jotaro tem um pouquinho de razão em estar preocupado porque, cacete, é o filho do Dio. Mas o Koichi vai lá, ele é furtado pelo Diorno, acontece uns negócios, eles têm que acabar se defendendo de um stand que quase mata os dois e ele percebe que apesar de ter a pior origem possível e usar métodos e temorais questionáveis, o Diorno é uma boa pessoa e que ele está determinado a fazer a coisa certa. Lógico, ele não fala para o Koichi que ele quer entrar na máfia, mas o Diorno está super disposto a bater de frente com a Passione e todos os mafiosos dela, que por sinal é tudo usuário de stand. Nesse processo, ele acaba sendo confrontado e lambido pelo Bruno Buxarati, Buxelati, Buxarati. Ele é lambido e confrontado pela mama brusqueta. O Bruno é um capo, uma espécie de capitão da máfia, mas, assim como o Diorno quer fazer, o Bruno entrou na Passione para derrubar o regime da venda de drogas por dentro da gangue. É a mesma coisa que o Diorno. Mas eles veem que os dois são gente fina e, olha, você quer acabar com o narcotráfico? Eu também quero acabar com o narcotráfico. Vamos acabar com o narcotráfico juntos. Então, os dois fazem uma parceria para colocar o Diorno na gangue, o grupo do Bruno crescer na Passione e juntos eles derrubarem o chefe e a venda de drogas por dentro. O Diorno passa no vestibular do crime e entra na rodinha do Bruno e eles acabam tendo que cuidar da filha do chefe e fazer tudo errado e essa é a trama. Essa construção de enredo é muito interessante. Porém, conforme você avança a história, tem quantos episódios essa parte de 5, deixa aí nos comentários. Fica um gosto amargo porque eles esquecem de desenvolver alguns assuntos. O melhor exemplo sendo a origem do Diorno. Mas o motivo para isso é que ele, seu filho do Jill barra Jonathan é mais uma escolha temática do que um elemento de trama. Ou seja, não afeta tanto a história e chega um ponto de Bento Aureo que o enredo em si é tão envolvente que você esquece desse detalhe. Mas daí quando você lembra você fica chateado que particularmente foi o que aconteceu comigo. Mas essa negligência também pode ser vista como uma escolha interessante por parte do Araki porque ele te leva a Bento Aureo pela pessoa que ele é e não só alguém que é filho de um vampiro gostoso. Isso não estava no roteiro. No que se trata de progresso geral da história Bento Aureo é que nem todos os outros arcos de Cho Cho sendo dividido em capítulos que geralmente contam uma luta ou história cada e duram de dois a três episódios. Esse modelo dá uma progressão satisfatória para a trama porque divide bem a ação e geralmente quando acaba um episódio você fica ansioso para saber o que acontece ou caso você tenha ido no mangá como vai ser aquela parte animada. Porém a trama em si também é como em todo o resto de Jojo é a parte mais fraca da obra furo de trama até dizer chega gente que está no lugar numa hora e depois some personagens que saem da história porque sim poderes que os personagens usam uma vez e nunca mais lembram esse tipo de coisa. Mas a gente já viu o Aracno que esquece ele explicou isso aí tudo eu já vi todos os Aracno que esquece se você está vendo esse vídeo aí vai ver lá já vi todos os sete vídeos do Aracno que esquece então só vai lá Mas honestamente depois de assistir quatro partes de Jojo você aprende que isso faz parte do pacote e você também aprende que se o Arac consegue sustentar as tramas furadas é porque os outros pilares que compõem Jojo são bem fortes isso toca inclusive em algo que eu acho que é um ponto forte de Jojo como um todo a consistência de personalidade da obra independente do que está acontecendo na tela seja o Jotaro socando um orangotango o Josuke consertando espaguete ou o Joro sendo picado por um tijolo você entende que o que você está assistindo é Jojo e isso é porque o Araki sempre mantém as marcas registradas da série as histórias que fora de contexto ficam bizarras as lutas com rebravotas absurdas os personagens estilosos vestidos que nem a Lady Gaga para uma premiação as onomatopeias gritantes as poses sempre está tudo lá não é que nem um shonen genérico que muda toda a personalidade do Arco Conto se você vai assistir Jojo atrás de um anime com história coerente você vai se arrepender mas se você veio atrás de personagens cativantes e lutas incrivelmente boas você veio para o lugar certo eu concordo e aqui entra o parênteses se você quer um anime envolvendo máfia e gente lutando com poder mas com uma trama bem desenvolvida assiste esse daqui é muito legal eu gosto bastante isso é inclusive só assisti a primeira temporada não consegui assistir a segunda não eu gostei uma observação interessante em comparação com as partes anteriores Vento Auro é o primo Tarantino da família em relação a sangue e morte claro o Diorno enfrenta literalmente assassinos da máfia que são treinados para matar mas é legal lembrar que no Arco Passado tinha gente que usava o poder do Stand para pegar dinheiro e aqui tem gente pronta para matar um trem inteiro só para pegar seis passageiros mas tá agora vamos falar desses mafiosos que se vestem que nem pessoas normais é definitivamente não mais primeira coisa importante tirando o Diorno todo mundo tem nome de comida motivo não faço ideia eu sinto que independente do Arco os personagens de Xochô sempre são um ponto forte da série o Araki cria personagens que são bonitos ou que são interessantes ou que te cativam de alguma forma mas mesmo levando isso em conta eu sinto que os personagens de Ventuario se destacam aqui é uma opinião pessoal minha mas se tratando do grupo que é protagonista o de Ventuario é o meu favorito da série inteira e os vilões tem todo um toque especial de serem um grupo de mafiosos mas vamos uma coisa de cada vez os personagens principais são junto com o Diorno os membros da gangue do Bruno Bruschetta e eles são quase todos bem interessantes o Diorno eu já falei bastante dele mas vamos lá ele é o meu xoxô favorito um menino de 15 anos não muito expressivo mas super sério e determinado a acabar com o tráfico de drogas o Diorno também é inteligente e esperto pra um c***alho o moleque é a mistura perfeita de inteligência de livro e esperteza de rua caralho então foda ele sabe se virar quando tá lutando mas ele é o único que baseia as rebravotas absurdas em algum conhecimento teórico o motivo pra ardilosidade do Diorno é que ele sabe usar muito bem o stand dele o stand do Diorno chama Gold Experience sim eu vou usar os nomes originais porque porque eu quero e eu acho que o YouTube não dá problema em só falar o nome das músicas é também né fi não dá né não dá não meu Deus é o nome dele é Gold Experience o Gold Experience tem o poder de transformar os objetos que ele toca em seres vivos isso vai desde musgo até peixe cobra ou partes do corpo humano e é legal que isso acaba delegando o Diorno pra função de médico da equipe se alguém perde uma parte do corpo ele vai lá pega uma pedra ó pronto acabou mas independente disso o Diorno também sabe lutar ele é bem engenhoso usando o Gold Experience ou bolando o plano ridículo que quase sempre dá certo graças a Deus depois vem o Bruno Bruschetta ele é obviamente o líder do grupo dele e é interessante notar que o Bruno é praticamente o segundo protagonista de Bento Auro você percebe isso nitidamente pelo tanto de foco que ele tem eu não tava ligado que a gangueira dele não eu não sabia o Buxarate é uma pessoa séria responsável e com uma empatia de mãe o pessoal que assiste brinca que o Bruno é uma mãe porque tem todo fundo de verdade nisso o Bruno não é alguém que dá a sua ordem pros subordinados ele se importa com todo mundo sob o comando dele exceto o Diorno todo mundo do grupo é a gente que o Bruno tirou da sarjeta deu uma segunda chance na vida e decidiu seguir ele por pura e espontânea vontade ele é um líder nato ele é o tipo de mafioso que o Diorno respeita e sim no complô dos dois só o Bruno e o Diorno fazem parte do plano mas é aquilo o pessoal tá na Passione mais pelo Bruno do que pela Passione então não faz muita diferença o stand do Bruno Bisteca chama Stick Fingers ele tem o poder de fazer zíper em tudo que toca e dá pra fazer todo tipo de patifaria espacial isso é bom mano daí tem o Abac que é um ex-policial bem sério que odeia o Diorno só porque ele existe caralho o Diorno não pode nem respirar que o Abac já faz carapê ele é o braço direito do Bruno e o stand dele chama Moody Blues ele tem um poder bem técnico o Moody Blues consegue dar replay em coisas ou pessoas até um certo período de tempo com o objetivo de entender o que elas fizeram ou o que aconteceu ali é muito legal e tem o Mista que a melhor descrição que eu consigo pra ele é que ele é o tipo de cara que você chamava pra comer um pastel ele é super gente fina o Mista odeia o número 4 porque dá azar por algum motivo ele guarda a pistola roxa dele na cueca e o stand dele chama Sex Pistols eles são tipo uma familiazinha e o poder deles é redirecionar os tiros do Mista tipo ele pode atirar num pistol ou mandar um deles com a bala e eles mudam a direção do tiro é muito caralho parece ser muito bosta o narancia é um garoto de 17 anos que parou de ir pra escola quando ele tinha 10 então o menino garoto narancia é contração de una arancia que em italiano significa uma laranja de 17 anos que parou de ir pra escola quando ele tinha 10 então o menino não é muito inteligente mas ele tem um coração do tamanho do da Emma o narancia é uma criança ele também tem uns ataques de raiva mas é muito fiel aos amigos dele o stand dele é o Aerosmith um aviãozinho de brinquedo que tem o grande poder de dar tiro nas coisas ué se funciona não tem mal nenhum o Aerosmith também consegue detectar os seres vivos pela respiração mas esse nunca dá certo porque sempre tem alguma coisa atrapalhando e então tem o fogo ele tem a calça furada o stand dele é o Purple Haze que tem o poder de ficar bravo e matar tudo que tá perto dele caralho e por fim tem a Trish que é a filha do chefe da Passione um detalhe muito interessante pra esses dois o grupo do Bucharat recebe a missão de proteger ela porque já rola o boato de que ela é filha do chefe e claro já tem gente atrás da garota pra dar golpe no chefe nossa que barbaridade quem iria querer dar golpe no chefe ela começa sendo bem fechada emocionalmente porque ela descobre do dia pra noite que é filha de um chefe da máfia e que tem gente atrás da cabeça dela essas coisinhas básicas ela não sabia acabar lá qualquer um mas daí acontece uns negócio ela fica justificadamente pistolada e decide lutar junto com o grupo do Bucharat o stand dela chama Spice Girl e tem dois poderes um ela consegue amolecer tudo que a Spice Girl toca e dois ela gruda o wannabe de novo na sua cabeça depois de 15 anos ah é também tem a tartaruga que o stand é uma sala VIP pra eles usarem e esconder a Trish até chegarem no chefe a tartaruga tem um stand a tartaruga é muito bonito tem até um frigobar dentro da tartaruga gente o resto dos personagens são os vilões basicamente gente da Passione que acaba peitando o grupo do Bucharat primeiro tem a esquadra Execucione que em português significa carro da linguiça eles são o grupo de assassinos da máfia ou melhor eram porque agora eles foram investigar sobre o chefe pra fazer mais dinheiro e acabaram se queimando e que forma melhor de chegar no poderoso chefão do que indo atrás da filha dele então todo mundo fica num triângulo do ódio que é um tentando matar o outro que tá trabalhando pro um mas esse um tá tentando matar o outro por escondido e é uma zona muito legal na minha opinião eles são o primeiro grupo de vilões de Jojo que dá pra se apegar e o anime ainda fez o favor de expandir na história do grupo e mostrar porque eles estão atrás do chefe e ficou muito interessante e finalmente tem ele o chefe ninguém sabe nada sobre o cara todas as ordens que ele dá pra Passione é por meio de intermediário e por isso é tão difícil chegar nele mas não se preocupem eu vou explicar tudo sobre o chefe e eu vou fazer isso rápido me dá 10 segundos e eu já consigo explicar tudo o nome verdadeiro do chefe da Passione e é isso deu pra todo mundo entender o chefe da o item especial é usar somente em caso de emergência stand barão vermelho o pior é que ele acha que ele não quer dar spoiler tá ligado ele não quer dar spoiler mas eu tô ligado que já é o Diabolo Passione e é isso deu pra todo mundo entender Bill eu disse que essa é rápida agora vamos falar dela da bonita da formosa da adaptação toda vez que fecho meus olhos eu acordo com minha alma manchada adaptação de Jojo a adaptação de Jojo o menor elogio que eu posso fazer aqui é que ela é boa agora se eu for falar tudo que eu penso é vamos parar aqui a David Production já tá na jornada de animar as bisonhas peripécias de Jorge e Jorge faz 7 anos e por isso a série é um dos melhores exemplos da qualidade do estúdio o mangá já é ótimo mas a DP honra muito bem o material original graças a Deus dando tudo que uma adaptação de Jojo precisa ter eles usam muitas cores e tem até a troca do esquema de cores que acontece em algumas lutas e é um traço forte e marcante do anime as onomatopeias que se mexem que a internet adotou como meme lá em 2012 e não largou mais e claro o ponto alto da série as cenas de luta com muito movimento ação e efeitos sonoros super bem colocados ainda bem né é o melhor como é que tem mas falando especificamente da adaptação de Ventuário pra mim o anime foi tudo aquilo que eu sempre esperei que ele fosse eu li o mangá em 2015 e vocês já entenderam que eu amo o vento auro e eu gostei tanto dessa parte que lembra o desespero do mangá eu li tudo em 4 dias e fiquei pensando lembra o desespero doença caracterizada pela incapacidade do indivíduo de esperar uma semana pra saber o que acontece no anime isso aqui é o que eu mais passo mano isso aqui eu faço muito desespero do mangá eu li tudo em 4 dias e fiquei pensando cara eu quero viver pra ver essas lutas animadas isso é um poder incrível do anime de Jojo ele te leva pro mangá por conta do hype e te traz de volta pra rever as cenas tamanha qualidade da adaptação são poucos animes que conseguem manter esse desespero do mangá versão bumerangue é um impacto bem notável e na parte da brisa de ouro a David Productions não só manteve a qualidade que deu renome pra série ela fez muito mais é teve um episódio feio e tem 3 recaps no meio do caminho mas tem 36 episódios legal para de clavar 36 algumas cenas simbólicas do mangá que todo mundo queria ver animadas foram adaptadas com carinho e material extra sempre que os protagonistas chegam em uma cidade ou ponto turístico da Itália o anime coloca uma vista muito bonita do local caralho a censura de sangue que é uma coisa chata do anime foi retirada na hora que ela precisava ser é uma luta aí que chove sangue e ficou muito bem feita no anime tem cenas de flashbacks e explicações que foram feitas especificamente para o anime e adicionam para a profundidade dos personagens e daí tem a trilha sonora que mano sabe quando você fica tão hypado escutando algo que você imita aquele gif do Midori e a criança na cadeira a trilha sonora é aquilo tem músicas que colocam bem o tema de talha ou pacing de ação quando precisa tem o tema do diorno que sempre que começa o pianinho você sabe que a cobra vai fumar e daí vem as openings e as endings Batman Minha Santa Carochinha são sempre pontos altos da adaptação de Jojo todo mundo antecipa horrores quando dá pra sair uma opening ou ending nova porque elas quase sempre são boas são boas pra caralho mas em inventuário elas são um caso peculiar comigo foi mais ou menos assim opening nossa que música sem graça fighting o DP eu acho que vocês colocaram a Chase de novo as endings são um caso mais bizarro ainda porque sempre são músicas selecionadas pelo Araki coisa que ele escutava na época que ele fazia a parte do mangá que é um anime e a David Production segue o que ele fala a primeira ending é a Freaking You do Joe The Seas é uma música sobre um cara que pensa muito em uma mulher é uma escolha estranha mas colocaram ela desde o começo só pra trocarem ela depois do episódio da chupeta da vida e ficou muito bom a segunda ending é uma música que chama Modern Crusaders do Enigma e com ela foi assim ah eu quero a Freaking You de volta o Enigma o Enigma não tem esse repai não tá bom parei parei piada ruim da pula isso tudo foi pra dizer que em Ventuoro as openings e as endings começam estranhas mas você se acostuma com elas e passa a gostar pra mim a adaptação de Ventuoro é como todo que nem a Mona Lisa e quando eu tinha 10 anos e vi ela no meu livro de gramática eu pode parecer um pouco rude mas eu eu fiquei bem feliz e pronto vamos pegar essas nove páginas de babação de ovo minha pra Ventuoro e ver como o anime se sai aí meu irmão bom dia caralho aqui é grupo da Passione Jovem olha eu não vou mentir eu fiquei satisfeito pra caralho com o anime de Ventuoro depois que você assistir sei lá quantos episódios de Jojo feitos pela David Productions você sabe a qualidade do estúdio e que eles conseguem entregar algo muito bom animações bonitas músicas que se encaixam bem nas cenas material extra em relação a manga original ali está vai longe como adaptação o anime de Ventuoro é excelente ainda bem mas o maior problema dele com certeza está nesse algo que é adaptado como uma história esse arco de Jojo parece mal acabado você sente que podia ter sido muito mais do que foi é um potencial desperdiçado a saída do fogo a descendência do diurno estendes que podiam ter aparecido mais e isso tudo somado sempre acontece essas coisas que já são característicos de Jojo é pra deixar qualquer um triste mas é muito importante notar que nessa época em específico o Araki estava passando por um período ruim na vida dele e admitiu entrevistas ah achei que ele traição de um amigo próximo por conta da depressão retirou o fogo da trama ah eu achei eu estava procurando eu queria saber o que foi eu curioso coisas que ele não teve a força de escrever na época como alguém que tem uma mísera experiência em escrever histórias eu consigo simpatizar com ele e perdoar isso tem horas que as coisas simplesmente não saem e se tratando do processo criativo é sempre bom lembrar o fator humano tem que vir antes de qualquer coisa pois é então história inacabada é o de menos aqui e também dá pra perdoar isso porque o que o Araki sabe fazer ele fez muito bem na parte 5 que são personagens cativantes e lutas que te deixam grudado no que está acontecendo e inclusive ventoaurio marca um novo começo para essas duas coisas nas partes que seguem depois de ventoaurio os personagens vão ficando cada vez mais humanos com motivações mais reais e falhas que qualquer um pode ter e as lutas vão assumindo patamares cada vez mais desesperadores com mais sangue e morte mas isso é muito bom e é isso ventoaurio tem falhas graves mas ele nem falou do final nem nada eu achei que ele ia fazer um resumo ele começou a fazer um resumo e parou e se vocês me permitem eu quero dar duas notas para ventoaurio d nota real 8.5 não parece um arco de jojo mas é um bom arco de jojo o que significa história falha personagens bons e lutas excelentes e agora nota de consideração 11 por que? porque eu amo o ventoaurio o anime tem dancião da tortura a pistola do misto é roxa e o dior não é o melhor xoxô acabou meu nome é Gabriel e eu tenho um sonho o sonho de que você vai ficar até o fim do vídeo e eu vou aproveitar e distribuir esse sonho para quem ficar até o final o que? só porque o anime é na Itália eu tenho que dar espaguete pizza risone mas então muito obrigado você que assistiu até aqui eu espero que você tenha gostado eu certamente me diverti muito gravando esse vídeo como você pode ver eu me empolguei um pouco eu achei isso da hora pra caralho achei isso da hora pra caralho eu sei que não é todo mundo que tem esse tempo de assistir um vídeo desse tamanho então desculpa o tamanho do vídeo e eu vou tentar ser mais sucinto nas próximas review meia boca muito obrigado pro pessoal do padrinho eu já falei várias vezes e volto a repetir eu não estaria aqui sem a ajuda de vocês então muito obrigado agradecer claro também a quem assiste a review meia boca insistiu por muito tempo na review meia boca de vento áureo eu espero que eu tenha conseguido atender as expectativas de vocês mano eu achei muito da hora essa parada dele tá ligado o maluco é bom o lobo é da hora pra caralho e agora um aviso meio chato eu não vou ter como fazer vídeo nas próximas duas semanas mas assim que eu puder eu planejo fazer um vídeo rápido na semana do dia 16 eu vou tentar mas pra compensar eu vou tentar permanecer ativo no twitter nesse tempo e eu tô com uma ideia legal pra interagir com vocês lá eu falo mais nos comentários e num post que eu vou fixar ah é o roteiro o roteiro do episódio delta já tá rascunhado então é só ajustar um pouco tá agora são mais considerações eu achei da hora pra caralho tá ligado a forma que ele conduziu a review dele achei muito foda ele é muito empolgado tá ligado e tipo mostra que ele realmente gostou de fazer isso que ele realmente gosta de fazer isso mano então já achei foda pra caralho tá ligado eu vou me inscrever no canal do engine lobo tá ligado de vez em quando quando for um assunto que eu goste eu vou estar assistindo se vocês querem que eu veja mais algum vídeo desse canal deixei aí nos comentários tá ligado achei muito foda realmente tá ligado e se você for ver esse vídeo aqui lobo parabéns pra você meu mano realmente você mostrou que realmente gosta do que você tá fazendo e por conta disso você tem a sua fã a sua fanbase que lhe acompanha tanto que você tem aí seus padrinhos que lhe ajudam né mano achei do caralho parabéns pelo projeto muito foda muito bom ter conhecido isso e se inscreve no canal aí também deixa o like valeu valeu que é nóis